Fala galera do canal Cedrics React, Cedrics mais uma vez com vocês, eu de galera para mais um vídeo de reação e hoje a gente vai estar reagindo aí um vídeo do canal do Seu Pimenta, que é o Se o Yu Yu Hakusho Fosse na Bahia Beleza galera, uma paródia, uma redublagem, espero que vocês curtam o vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário inscreva-se aí no canal do Cedrics e abrite o sininho da notificação para sempre estar recebendo o nosso conteúdo aí Beleza então galera, solta a minheta Beleza então galera, vamos para a reação aí do vídeo, se o Yu Yu Hakusho Fosse na Bahia do canal do Seu Pimenta o link do vídeo original vai estar aqui na descrição do vídeo, aproveite e se inscreva lá no canal do Seu Pimenta galera e também aí deixa no seu comentário aí o vídeo que você quer que eu reaja aí para que a gente tenha conteúdo aí para os próximos vídeos, beleza? Então galera, então vamos parar de enrolação e vamos para o que interessa aí que é a reação em 1, 2, 3 Reagindo Reza linda que um jovem foi salvar um menino abusado do satanás que estava brincando de um nigga leve no meio da rua porque tiraram o TV Globinho veio um carro de lá para cá e matou esse jovem chamado Kisuke porém, como Kuririn, Kisuke que mexe teve uma segunda chance tal qual Lázaro sai para fora mas a vida é muito mais que comer creme cracker com Nescau e em troca ele deveria se tornar o pagapau espiritual Cara, esse Seu Pimenta, mano Cara, se o Rachão fosse na Bahia Chuchu estopou Vessão Brasileira, João Pimenta Chuchu estopou O Morre Morre de Game of Thrones Já tomei spoiler e não tô só Perdi a noite, me atrasei no trampo Só mais um episódio e não tô só Ai meu TCC O Morre Morre de Game of Thrones Ou não maratonar Minha série o que dói mais Vai já me decidir Porque cresci Mas nunca vou deixar de upar Eu fico louco Quando abro um pote de sorvete Vejo Tem feijão Isso é verdade E vai que de repente Um desespero Vem na gente E aquela vontade De xingar Eu fico louco Quando o Bose me mata Sem eu entender Faltava um caminho Com tudo esqueço a dor, cachado, respeito com rancor E pra meus problemas vou dizer Vai estupor, sai daqui Descarsa Emergência, roubaram cuscuz espiritual Repito, roubaram cuscuz espiritual Vamos embora, senão vão nos mostrar Com quantas explosão se faz um cepo de madeira Isso que acorde em nome de Jeová Meu filho, metralhadora da palavra Profeta da unção Colé, mãe, é ressaca da porra Ô, bê, só você acordou Aleluia Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar e empurrar que eu não caio Qual a necessidade da senhora me acordar Na hora de Telecurso 2000? Ninguém sabe, seu donzelo Pepepe, tio Ai, meu coração cheio de emoção Churiquinha da tentação Que dama da paixão Por que tá com essa cara de quem viu gresanato? Ah não, tem um pedaço de tapioca no meu olho Fica aí vacilando com chipudem e perca a aula Um pedaço de tapioca no meu olho Meu coração por te bate como escorpio em mortal combate Mas não é possível que seja o que sou Que ele viveu, não viveu? É, parece que minha volta era mais esperada do que Bleach Hum, mas ninguém gostou não, vai cagar, cocô Hum, vou perder pra bondir cia logo eu bambuluar Que porra é essa? O abará Você votou mesmo de cajazeiras, né? Cajazeiras A flor tem de ser de dinezeiro e o homem tem de ser o abará Você não é cavaquinho, mas eu vou lhe botar pra chorar Oxi, quer morrer? Tá pensando que sucrilho é pocazói? Toma, desgraça Ai meu cerebelo, sai do meio do caminho Miséra que você não é coisa de blitz Senão eu vou te mostrar com quantos rã rã se ajuda uma amiga Laura Ah função de faustão com Gugu, uma peste dessa O carro do lixo não passa por cima Bora galera que o ciclo de Marcos Prota acabou Eu não sou boleto de começo de mês Mas vou acabar com sua vida Kitsuki Ainda tô com essa lente de V coliforme Cê cai de exame de fé Mas antes preciso lhe entregar isso Uma das sete relíquias do milênio dos pagapau sobrenatural Com essa lente tu verás Além dos guijutos que virás Mas cuidado com o que olharás Porque brutal e te tomarás Que sumi cabrum com seu tarado Projeto de mestre Kami com Sanji Se liga, eu já disse que não roubei nada Tava tomando meu mirabel com todinho Ladrão, ladrãozinho Que porra é essa professor? Brincando de crie de nascido para lutar Pra trás olhou, agora se arrombou Eu não sou sagato, mas vou lhe dar um tiger robocop Jurema Aconteceu uma desgraça Três ladrão entrou lá no barraco E roubaram o cuscuz espiritual Adiante seu lado, use a lupa do exame de fezes E revele esse ladrão ligeiro Se a polícia federal tivesse uma 10 Eu te rezo, eu te curo, amanhã você caga duro Revele-se para mim o que há nesse furo Filho de um Ozzy Osbourne Eu tô vendo Então não ad-fly E restaure a paz que o inimigo destrói Solta seu Oscar e no bricórdes Verme que me chama, olha aqui a caneta do Shenlong Tá pensando que eu como a moeba pra tá me fazendo de besta? Eu não sei o que tá acontecendo Essa praga do Egito, pôs isso no meu capote Fique ligado, porque assim como uma corrida de Fórmula 1 Vai ter volta, e quando eu voltar Vou provar que você é um sujeito pior que o irmão de Felipe Neto Ah, essa onda só termina quando acaba Vou mostrar ele enquanto o Sal Bieri se faz um clone Você tá em algum FC, WWE Vou te ensinar uma técnica com um dedo Que não é limpar o boga Se concentre, reúno, kill, chakra, o cosmos A porra toda na cabeça do seu desindicador direito Ah, direito Aqui se benze né Que isso, tá quentinho, tá gostosinho Será que é um são? Agora, você tem que mirar e atirar Imagine que você tá dentro de um Call of Duty Na sua cabeça Mirar assim Agora, grite o nome pro golpe Nome pro golpe? Michel Temer? Não, esse tá manjado SAI NÃO! Ai carai, tomei a picada do chikungunya Professor, tá me ouvindo? Alguém liga aí, 192, ajuda a Sambu Minha gente, acorde aqui o enfermo Que porra é essa? Carai, é de shot Você viu, Jurema? Eu vou dar um follow em vocês Sua mistura de chum com RBD Quer seguir carreira solo agora? Eu vou te mostrar com quantos irmãos é que se faz um cu preso O cuscuz não já guardares Com café nós vai tomares Passei outra relíquia Pra seu pinto e não estourares Vou dar não Assim como o Yugi precisa do coração das cartas Eu preciso da relíquia Então, se é assim que seráres Minha mão desvagaçares A paradinha Que diabo é isso? Olha essa briga de galinha Pra não quebrar meus ovos Primeiro passe o cuscuz e as outras coisas papaião aqui E depois pode se fiofoder Em Edward Belly Jacob Passei não morre cedo Vou pouca do carro do ovo E quem diabos sois vós? É, eu não esperava encontrar vocês do nada de quebrada Deixa eu me apresentar Eu sou o Kisuki que mexe Paga pau espiritual Eu não conheci calhazeiras por querer Que suco que mexe Meu Deus, cara Muito bom, cara Os caras são muito fera, mano Muito fera, muito fera Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esqueça de deixar o seu like Seu comentário Inscreva-se no canal do Cédicos E ative o sininho da notificação aí, hein? Pra sempre estar por dentro do que rola aqui Beleza? Fui!